Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Marcha nos progresso, foco no talento e fé na caminhada Na caminhada E quem não queria, hoje faz filhinha pra tomar na cara Tomar na raba Tô na condição, elas querendo o meu cifrão e eu Querendo uma noite de muita loucura Muita na garupa, segura, porque a bichuda É só grau nas lombada Puxa e rasta a placa e depois do peão O resumo é no meu colchão, eu por baixo Você por cima Tapa na bandida E marcha nos progresso, foco no talento e fé na caminhada Na caminhada E quem não queria, hoje faz filhinha pra tomar na cara Tomar na raba Marcha nos progresso, foco no talento e fé na caminhada Na caminhada E quem não queria, hoje faz filhinha pra tomar na cara Tomar na raba Tomar na raba Marcha nos progresso, foco no talento e fé na caminhada Na caminhada E quem não queria, hoje faz filhinha pra tomar na cara Tomar na raba Tô na condição Elas querendo o meu cifrão E eu querendo uma noite De muita loucura Montar na garupa, segura, porque a bichuda É só grau nas lombada Puxa e rasta a placa E depois do peão O resumo é no meu colchão, eu por baixo Você por cima, tapa na bandida E marcha nos progresso, foco no talento e fé na caminhada Na caminhada E quem não queria, hoje faz filhinha pra tomar na cara Tomar na raba Marcha nos progresso, foco no talento e fé na caminhada Na caminhada E quem não queria, hoje faz filhinha pra tomar na cara Tomar na raba DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E quem não for Kitemar E quem não for Kitemar E quem não for Kitemar E quem não forшь E quem não forq tira